O cara fugiu, calma, 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 calma O cara fugiu E aí, amigo, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom Matei uma aqui, ó, tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, ferrou, 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 ferrou Ferrou, 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 ferrou Matei também, matei, gente, agora eu só vou correr daqui, ó Porque o negócio ficou doido aqui Eita, tem outra aqui, ferrou, 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 ferrou Ai, meu Deus, vai matar ele Ai, vai matar ele, vai matar ele, ferrou, ferrou, ferrou Ah, matei também Aqui é pra mais um vídeo E hoje, galera, vamos jogar Bad War, gente Vocês pedem pra caramba Bad Wars aí no canal Faz tempo que eu não trago minigame aqui Então eu estou trazendo novamente um Bad Wars aqui pra vocês, beleza? Vamos retornar às nossas raízes, né? Que eu jogava muito Bad Wars com vocês, beleza? Mas aí que tá, gente, eu estou aqui com os meus queridos amigos Dona, tem a Lu também, Lu, que? Porque eles dizem que são bons no PVP, entendeu? São bons em tudo Eu quero ver, eu quero testar isso, né, gente? Vamos ver na prática, porque qualquer um pode chegar e falar pra mim Eu sou bom, eu sou bom Mas pra acreditar é outra coisa, né? Ah, que parece É Falando com a melhor dupla do Bad Wars aqui É eu e o Dona Telo Você não conhece, gente? Pô, a gente ganha de primeira Quando a gente tá olhando o cara ali e fala assim É o Dona Telo que tá ali? O Luke também? Acabou Acabou, amigo Acabou, amigo Verdade Ele achou o pôr fechado Olha, eu tô vendo a sua eficiência Muito bom, Lu Que fazendo ponte para o diamante O Dona Telo, por enquanto, não é muito... Mentira, ele era eficiente Você tá fazendo a proteção, né? Ah, muito bom Mentira Então, gente, ó, vamos fazer o seguinte, ó Uma estratégia que eu acho da hora É a gente fazer a ponte, tipo, do meio pra lá, entendeu? Porque, assim, se a gente for direto E fazer a entrada direta pra nossa cama A gente pode muito bem ser atacado, assim, mais rápido, entendeu? E se a gente fazer uma ponte da ilha do diamante Até a ilha aqui, a ilha central A gente fica mais seguro, entendeu? Então, é essa a estratégia que eu quero fazer Cadê vocês? Nossa, Kô, muito boa O Kô tá fazendo meio que uma espécie de letra V aqui, gente Olha isso Vem de lado, vai do outro lado Vem de outro lado Vê de que? Vencedor Olha só, gente Vamos vencer esse negócio aqui, ó Vou pegar já umas esmeraldinhas aqui, ó Fica esperto Ô, Dona Telo Eu quero você na proteção, amigo Eu quero que você mostre Todo o seu potencial Eu vou mostrar, amigo Mas olha aqui Eu tô... Ai, meu Deus, eu já encontrei o aqui Já encontrei o aqui Já encontrei o aqui É você Ué, eu já quero... Cadê você? Nossa, quase ele matou eu Eu tô com quatro esmeraldas Ferrou, ferrou, gente Ferrou Me desvolta com... Vem com Vai, pode vir, pode vir Tá de boa Caramba, eu acabei caindo, mano Encontrei com o cara lá no meio Eu já peguei aqui Quatro esmeraldas Então, vamos fazer o seguinte, ó Primeira coisa A gente vai focar em proteção A gente tem que manter a nossa vida Então, o que a gente faz? Eu vou pegar isso aqui, tá, gente? Eu vou fazer uma armadura de... Ai, eu deixo Você tá roubando os itens? Ô, gente Upa aí a forge primeiro, tá? Depois vocês colocam um rei estibolado Porque é importante, tá? Tá tudo nos trinks, coa A forge já tá upada Vamos pra level 2 já já Então vamos só, vamos Beleza, ó Ah, outra coisa que eu preciso fazer também Pegar uma picareta Luke, a gente vai começar o ataque Tá ligado? Ataque? Ataque Ai, meu Deus Mas a gente não tem nem defesa direito? Lógico que tem Donatello aí na proteção Olha a Donatello, falou que você não é ninguém Tá vendo? Tá vendo? Aqui o melhor É que na verdade eu não sou tão bom assim na defesa Mas vamos lá Eu vou dar o meu melhor Vou dar o meu melhor Ixi, eu preciso de 10 ferros Pera, 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 pera Tem ferro aqui, amigo Tem ferro Tem 50 ferro aqui, gente Um cobrado Ô, louco 50 Eu vou pegar a picareta aqui pelo menos de ouro, tá? Beleza, gente A gente tá bem ferrado, hein Por quê? O que aconteceu? Porque a gente tá com tanto ferro, assim Meu Jesus amado Piada ruim da bexiga Ô, Donatello Você não ia ficar na proteção, amigo Eu quero saber o que você tá fazendo aí no meio Amigo, é que é proteção e atacante ao mesmo tempo É volante, né Tá só revisando aqui Eu já tô pegando aqui, ó Ô, Luke Vem, amigo Vamos atacar Pera, só vou upar A última coisa aqui pra gente ir Porque aí a gente vai ficar um pouquinho mais forte Com o confini, confini Ah, é? O que você tá aprontando aí? Tem uma coisa boa aqui chamada Ah, eu caí Meu Deus Eu caí sozinho Ah, gente O povo xinga tanto eu que eu sou ruim em tudo, gente Aí eu vou e dou a 10 Entendeu? Aí o povo xinga mais ainda Olha só Aqui, como vocês vão atacar Eu vou te dar essas esmeraldas aqui, ó Aproveita, compra uma armadura de diamante E, Lucão Não, 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 não Donatello Eu sou o líder do time E eu digo pra você comprar obsidia Com essas oito esmeraldas Tampa essa bagaça toda aí Que a gente tá ferrado, entendeu? Ele tá ferrado se os caras vêm pra cá Então põe obsidia já pra dificultar a vida deles Obsidia, amigo Cara, eu tava engano Bora defender, então Bora defender que eu vou colocar oito obsidia aqui Muito bom, Donatello Isso mesmo, amigo Então, Luc, bora atacar mais um? Vamos lá Vamos, vamos Eu já coloquei haste pra gente Então a gente vai bater um pouquinho mais rápido, meu amigo Cadê você? Ó, colocou haste Muito bom, Doru Vamos lá, vamos lá Cadê você? Vamos, vamos Passa na frente Bora lá, bora lá, bora lá Luc, vamos mostrar Oi Que nós somos os atacantes da Bad Wars Da Bad Wars? Exatamente Ó, o vermelho tá aqui no centro Qualquer coisa, Donatello Nos avise, tá bom? É importante que você avise Ele tá vindo Vai, 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 vai Eu vou quebrar, vou quebrar Vou quebrar, vou quebrar Vai, vai, vai Ativou a trepe Ativou a trepe Vai, cadê você? Cadê você? Tá de olho, tá de olho? Eu tô aqui, eu tô aqui Relaxa Vai, vai, vai Quebrei a cama Quebrei a cama Foi, tá bom Ataca, ataca Ó, o cara fugiu lá pra cima O cara fugiu O cara fugiu Calma, 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 calma O cara fugiu E aí, meu Tudo bom, tudo bom, tudo bom Matei uma aqui, ó Tem outra aqui, tem outra aqui Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Matei também, matei, gente Agora eu só vou correr daqui, ó Porque o negócio ficou doido aqui Eita, tem outra aqui Ferrou, ferrou, ferrou Ai, meu, vai matar Ai, vai matar Eu, vai matar Eu, ferrou, ferrou Ah, matei também Pera, pera, pera Vou jogar tudo Eita, berg Meu Deus Peguei muita coisa Ele me dando o vermelho Muito bom Ô, Luke Eu quero saber onde é que você tava Que foi e eu matei tudo Eu fui pro Void, amigo Vocês me enxugaram, eu Mas eu peguei um monte de item Que deixaram pra trás Eu também peguei Vamos lá Ô, Donatello Como é que tá aí na ilha, amigo? Então, tô fazendo a melhor proteção aqui Que eu fiz um projeto, entendeu? Eu fiz um projeto aqui Bem bonito de proteção Vocês vai ver quando chegar aqui Tá, perfeito Ai, meu Deus Ferrou, ferrou O que é isso? Não tô enxergando nada, velho Tá muito bugado pra mim, velho Eu não sei o que tá acontecendo Não sei se é lag Eu não sei o que tá acontecendo Você tá engasgando tudo aqui Mas, gente, ó A gente tá bom demais, viu? A gente acabou, ó O verde é o nosso próximo alvo Porque tem um amarelo Mas esse amarelo ele tá sozinho Se vocês forem perceber Hum, verdade, é verdade Eu acabei de colocar proteção, hein Pra gente, proteção Eu já vou colocar sabe o que pra gente? E agora? Pensa Pensa um pouquinho que vocês vão adivinhar Sharpness Sharpness Muito bom Muito bom, gente Agora já pega aí Vou pegar a espadinha de iron De sharpness Olha só Vamos colocar tudo aqui Deixa eu ver Vou pegar aqui uns bloquitos Vamos atacar agora quem, ó? Vamos pegar o ouro Que a gente vai atacar TNT, tá bom? TNT? TNT, amigo Então, ó Vamos explodir tudo, então Muito bom Sim, 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 sim Vamos ter que explodir tudo Não pode deixar Eita, peraí, Berg Meu Deus do céu Vou colocar isso aqui Tudo dentro do baú Isso aqui também Tá, Luke Eu vou dar uma TNT pra você E uma TNT pra mim Mas aí que tá O verde Que é o nosso próximo alvo Ele tá fazendo Olha o que ele tá fazendo Ele fez o negócio lá pra cima Cadê você, Luke? Bora? Não tô chegando Tô chegando, tô no meio Tô no meio Tá, então vai Então vamos Ó, já vai naquela ponte Que o verde fez Entendeu? Vamos atacar o verde agora A gente tem que destruir a cama deles Entendeu? Meu Deus do céu A partida está frenética Entendeu? Eles tão pegando muita... Ixi Ixi Calma, tem o amarelo aqui também Tem o amarelo aqui no meio Matou o amarelo É o último amarelo Matou? Matei, matei, matei Fechou Então agora é nosso contra o verde Entendeu? Eita, Berg Se ele está acabando Eita, você veio por cima? Fui por cima Cadê você, Luke? Vem, Luke Vem, Luke Vem aqui embaixo Só pra cima, meu chão Se ele está acabando O bolto é ferrado Vem rápido, rápido Ó, eu vou chegar lá Atacar a TNT E daí Vai você na frente Pra derrubar ele Eu sou péssimo na ponte Vai, Luke Meu Deus do céu Banco Ah, explodi Mas eu caí Eu acho que tem gente invisível Ô, Donatello Toma cuidado Tenta colocar trap Pra se ele chegar aí Aparecer Olha a proteção do Donatello Ele quer deixar a proteção bonita Ah, você está vendo Eu falei para vocês Que eu vou fazer um projeto Isso aqui vai ficar impenetrado Ó, está invisível Vindo aqui, gente Está pulando Que nem um coelhão Olha aqui Cadê, cadê, cadê Tem um moleque aqui embaixo, gente Tá que nem um canguru aqui, gente Gente, tem um moleque Que? Gente Aonde? Que susto Tipo, eu tinha visto um nick aqui embaixo Eu falei, meu Deus do céu Aí, nossa Ele está com super pulo Eita, ele voltou Como assim ele voltou no bloco? Olha aí, Luke Olha aí Eita, pega Eita, calma Eu não consigo pegar ele, gente Gente do céu O que é isso? Ele tinha pulado e voltou ao mesmo tempo Olha lá Ele vai tacar TNT Eita, ele me derrubou Calma, sobe Sobe uma torre aqui Sobe uma torre aqui É, beleza Beleza Meu Deus do céu, ferrou Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Enquanto isso eu vou tacar ele, gente Vocês conseguem segurar aí? Isso, isso Tá, derrubou Beleza, derrubou Então só deixa eu pegar Aumentar aqui a minha picareta Entendeu? Porque o negócio está complicado Alguém tem duas esmeraldas aí Para me prestar? Faz um favor Ó, estou escutando barulho De duas esmeraldas Eu não vou ter, viu? Duas esmeraldas Deixa eu ver se eu tenho aqui dentro Ah, eu tenho uma esmeralda Oh, eu tenho muito minério aqui, gente Ó, vou passar para vocês, ó Os minérios que eu tenho Olha aí o tanto Deixa eu ver Calma aí, se eu vou comprar um Um Roberto Você conhece o Roberto? Roberto, eu desconheço Nunca nem vi na vida É o famoso Iron Golem Luke Oi Ah, senhor Dagoberto Olha só Vamos colocar aí Põe o senhor Dagoberto aí Luke, vamos atacar, amigo Não vamos deixar assim, não Porque, ó Eles estão muito folgados Estão achando que podem vir aqui Atacar a gente e ficar impune Nunca vi isso Tá, tá Para onde a gente vai, Miguel? Então, amigo A gente vai para o verde, né? Para onde mais a gente iria? Porque eu só tenho o verde Ah, tá O Luke é atrasado, gente O Luke Não ligue para o Luke Porque o Luke é extremamente atrasado Mas vamos lá, Luke Eu estou com um problema Na hora de correr, gente Não sei porquê Meu carinha não está correndo É que ele está cansado Eita, Bergui Tem um cara vindo aqui, ó Estou vendo, estou vendo Ferrou, ferrou Se a gente tivesse Fireball Hum... Pera, pera Mas, gente Só tem o verde Cuidado, Luke Atrás, atrás, atrás Então, só tem o verde É justamente o que eu estou dizendo O Donatello está aí há um século Vai, Luke Cuidado Atrás, atrás, atrás Ai, ai Derrubei Mati, caí, mas derrubei Foi, 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 foi Tá, Luke Tenta vir o mais rápido possível Já vem, já volta Já volta mesmo Tá, tá, tá Você é doido Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, beleza Beleza Ah, ele derrubou eu Meu Deus Não está dando certo Ah, meu pai É má Que negócio Está tenebroso Gente A gente vai ter que ver um esquema Para a gente fazer, ó Põe aí Onde tem diamante Deixa eu ver Eu vou colocar trap Vocês colocaram trap? Não colocaram, né? Não, não coloquei Eu esqueci Não Então tá, ó Eu acho que vocês, ó Eu acho que vocês estão precisando Do, do, do plano B Que no caso, o plano B Seria o Donatello atacar junto Porque, gente Só tem um só, entendeu? Eu acho que ia ser melhor Nós atacarmos O problema é que só tem um Lá na ilha, gente Então, provavelmente Eles vão tentar atacar a gente Quando a gente sair de lá Vamos fazer assim Eu vou pegar aqui Algumas maçãzinhas douradas E a gente vai atacar o negócio lá Eu só quero pegar a TNT Quanto tá a TNT? Oi Oi Quatro, né? Quatro ouro Tá, alguém vai com a TNT Explode tudo, tô Eu vou colocar tudo aqui Donatello, Luke E a gente vai Que é bacana Eu vou explodir a TNT O Con, sabe o que dá pra gente fazer? Explodir a TNT Dá pra gente ir pelo lado Ali na diamante Não é muito aconselhável Porque vai ter duas entradas Pra eles, entendeu? Aí fica mais fácil De eles chegarem aqui E até a gente fazer a ponte Eles podem pegar Fireball Destruir Então vamos atacar ali na frente mesmo Vocês tão prontos, gente? Tô pronto, Capitão Vem, vem, vem Então só vem, só vem Vamos lá Vamos frenético Eles tão pegando muita esmeralda É isso que eu tô vendo Eles tão pegando muita esmeralda Então daqui a pouco eles vão tá Full, tipo Diamante, tudo É Talvez também com o Sharper Ele foi encantado também A gente tem que tomar cuidado Com o Tem um aqui já Tem um aqui já? Invisível Tá, beleza Eu vou colocar uns diamantes Umas coisas aqui, ó Ele tem balancelha Calma, calma, calma Ele tá aqui Ah, ele tá vindo Ele tá na nossa ilha? Ferrou, ferrou, ferrou Ele tá vindo Ele tá vindo Calma, calma, calma Pera, pera, pera Porque se ele tiver aqui Calma, calma, ele vai te derrubar Ele vai te derrubar Não, 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 não Derrubar, mata, mata, mata Matou? Você caiu Matei, matei, matei Ai, meu Deus do céu Eu ia tentar derrubar ele É o que me lasquei Gente, ó Agora eles vão começar a atacar a gente, tá? Vamos fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui Ouro Porque com ouro Eita, não tem ouro Ferrou Sem Sem Eu preciso de uma espadinha decente Gente, eu preciso de uma espadinha Pelo menos de iron Entendeu? A gente tá vindo no meio Vocês estão aqui no meio comigo? Não, a gente tá tudo na ilha Peraí, peraí, peraí Tô chegando, tô chegando Só deixa eu fazer aqui A minha espada De ouro De ouro, não De ferro Ouro? De ferro Beleza, vai Deixa eu pegar aqui Alguns bloquinhos Tá, beleza Tá, quem tá com TNT Alguma coisa aí do tipo? Eu não tô Eu perdi as minhas Tá, fechou Tá, vamos lá então Vamos, Luke Vamos Ó lá, gente Ferrou Porque agora eles estão Eles estão colocando produção muito boa Tá Não faz sentido, gente A produção de iron O vidro não quebra A TNT não quebra o vidro, gente Exatamente É essa a jogada deles Mas enfim Vamos indo lá, ó Cadê você, Doni? Isso é o seguinte É o seu traiceiro, chefe Tudo junto Ah, ele tá vindo Ele tá vindo aí, ó Cuidado, cuidado Cuidado Vamos tentar Ó, cuidado Que eu tô entendendo Eu tô entendendo O que ele tá tentando fazer Eita, o Doni passou Ai, ai Nossa, ele já tá ficando vivo Morri Hum, ferrou Vai, Kou, vai, Kou Vou, Kou Vai, Kou Derrubou? Não, não Não derrubou? Quase Não, não Se matar ele a gente consegue passar Cadê você? Fala pra mim Fala pra mim onde é que ele tá Tá de você, tá de você, Kou Vai, ele caiu, ele caiu Vai, bora, 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 bora Bora, 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 bora Jesus, eu precisava da tesoura Tesoura, tesoura Ia ajudar a gente Ó, ele tá vindo aqui Que ele não vai deixar a gente passar Nem ferrando Nem ferrando Eu morreu Ô, oh, cou Eu só precisar das suas ordens Pra atacar pelo lado Eu vou Ai, meu deus Fere, farei pra baixo Ferrou, fere Vai, vai, vai Vem, deixa eu computar Segura Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 dai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Se morreu? Você morreu? Vai, 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 vai Quebrei, 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 quebrei Ah, o Luke caiu no meu lugar que eu, Luke Eu te odeio Ah, Luke, não acredito que você fez isso Eles derrubaram Aí, vai, vai Tamparam a gente, tamparam a gente Chegando, chegando, amigo Gente, cuidado com ele agora Meu Deus, mataram o Will Gente, falta dois, falta dois do verde Agora é nosso momento, vai todo mundo atacar Todo mundo vai frenético e brabo, entendeu? Consegui matar um call Falta só mais um call Beleza, beleza, tá O Luke é muito burro Ele entrou junto comigo no buraco, gente Pelo amor de Deus, Luke Meu Deus do céu, gente, o que você tentou fazer ali? Eu não tô entendendo A trepa ainda não foi ativada Então eles não vão estar pra cá não Cuidado que eles podem estar tomando poção de visibilidade Vim na nossa ilha e destruí tudo Ai, ai, tá travando Ah, tô travando o bloco Tô travando o bloco E o Donatello caiu no Void, sozinho Como assim, Donatello? Eu caí no Void e perdi seis esmeraldas Ah, Doni, meu Deus do céu Gente, eu tô voltando do bloco, gente É o server, Co Eu também tô voltando Tô dando uma raiva Mas aí eu tô voltando também Raipixel Você está fazendo com o que a gente perca O Raipixel tá torcendo pra ele, gente Mas falta um só Gente, cadê ele? Gente, cuidado que eles podem estar indo lá na nossa ilha Vamos fazer assim Ficam lá na ilha Ah, eu acho que eles estão lá dentro Pera Calma, Co Tô indo pra te... De guarda mesmo Eu tô aqui no meio, gente Se você tiver algum movimento suspeito, avisa Fica esperto Fica esperto, gente Que eles podem chegar a qualquer momento Eu acho que, Co Pelo jeito, parece que ele foi pro amarelo Porque dá uma olhada aqui Tem uma ponte muito ligada lá Ah, será que eles foram? Deixa eu ver Sim Ah, tem verde lá no amarelo Tem um só Ah, ele que tá lá Ah, eu encontrei Encontrei, encontrei Ele tá lá mesmo, gente Ele tá lá mesmo Tá no amarelo? Vai, tá no amarelo Isso Vamos lá, vai Todo mundo atacar ele Ele vai ficar com medo Meu Deus do céu, gente O negócio tá doido Vamos lá atacar ele Ele deve estar pegando Fireball Toma muito, mas muito cuidado, gente Porque, ó, não é brincadeira Ai, calma, Co Calma, Co Desapulou Nossa, que medo Vai lá, Co Ah, ele tá facinho Matando Muito bom, gente Mas olha só, galera Quem gosta de Bad Wars Tem que deixar muito like nesse vídeo, tá? Pra que eu traga cada vez mais Vocês pediram bastante Então eu estou trazendo aqui E se vocês quiserem também outros minigames Vocês podem falar pra mim, tá? Que eu sempre vou estar trazendo pra vocês Beleza? Quem manda é vocês Então é só pedir que a gente traz, beleza? Não esquece de passar no canal do Natália e do Luke Que vai estar na minha descrição, beleza? Eu super recomendo o canal dos meus amigos Mais Babatumba O faraó PVPzeiro vai voltar pra tumba Gente, fala aí se eu melhorei ou não, tá? Valeu, falou e fui! E aí Legenda Adriana Zanotto